Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Que eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Saio na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar 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 Seja tomar o tocado nos paredões Vamos embora Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda Cinderela E tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios giram o mundo Mas parece que é sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Você existe e eu vou me entregar Ó meu coração Só penso em você Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda Cinderela E tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios Quando toco os seus lábios giram o mundo Mas parece que é sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Você existe e eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar Ó meu coração só penso em você Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda Cinderela E chama que eu vou no embalo do forró E chama essa gatinha pra arrochar o nó Que swing é esse, tá tocando na balada, é Jota Mário no forró, contagiando a mulherada Que swing é esse, chama aí que eu quero ver, é o cowboy do batidão que tá botando pra moer E quando chego no forró, a mulherada fica louca, bora forrosar, bora forrosar É na batida, é na batida, é na batida do cowboy, bora forrosar, vem forrosar com nós E quando chego no forró, a mulherada fica louca, bora forrosar, bora forrosar Bora na batida, é na batida, é na batida do cowboy, bora forrosar, vem forrosar com nós Isso é o cowboy do batidão, hein? Forró, Jota Mário, o cowboy do batidão Sentiu o clima? Chega pra cá, vem, se forró Que swing é esse, tá tocando na balada, é Jota Mário no forró, contagiando a mulherada Que swing é esse, chama aí que eu quero ver, é o cowboy do batidão que tá botando pra moer E quando chego no forró, a mulherada fica louca, bora forrosar, bora forrosar É na batida, é na batida, é na batida do cowboy, bora forrosar, vem forrosar com nós E quando chego no forró, a mulherada fica louca, bora forrosar, bora forrosar É na batida, é na batida, é na batida do cowboy, bora forrosar, vem forrosar com nós E quando chego no forró, a mulherada fica louca, bora forrosar, bora forrosar É na batida, é na batida, é na batida do cowboy, bora forrosar, vem forrosar com nós Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais Com o cowboy do batidão, a galera vem atrás Pedi o meu fusquinha e comprei outro carrão Com a fala sete e meia que só toca pancadão Minha fala não vi nada, tá cheia de mulher Rodo por toda a cidade, eu topo tudo que vier Quando chega sexta-feira eu tô curtindo o batidão No sozão da minha pala só rola pancadão Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais Com o cowboy do batidão, a galera vem atrás Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais Com o cowboy do batidão, a galera vem atrás Com o cowboy do batidão Senti o clima, é pra todo mundo dançar Vamo simbora né Pedi o meu fusquinha e comprei outro carrão Com a fala sete e meia que só toca pancadão Minha fala é do e nada, tá cheia de mulher Rodo por toda a cidade, eu topo tudo que vier Quando chega sexta-feira eu tô curtindo o batidão No sozão da minha pala só rola pancadão Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais Com o cowboy do batidão, a galera vem atrás Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais Com o forró de Jota Mário, a galera vem atrás Olha a pancada, é a pancada mais segura do Brasil Vamo simbora Vendi o meu fusquinha e comprei outro carrão Com a fala sete e meia que só toca pancadão Minha opala é do e nada, tá cheia de mulher Rodo por toda a cidade, eu topo tudo que vier Quando chega sexta-feira eu tô curtindo o batidão No sozão da minha opala só rola pancadão Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais Com o cowboy do batidão, a galera vem atrás Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais Com o cowboy do batidão, a galera vem atrás É só enxergar e derramar Vamo simbora O cowboy do batidão Eu não entendi, porque nunca consegui Te responder, se tudo que eu queria Era você Não, sei o que dizer Eu, não percebi Que a razão era maior E adormecer No momento mais difícil Te perder Mas, nunca desistir Quem disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Pode acabar Eu, não percebi Que a razão era maior Que a razão era maior E adormecer E adormecer No momento mais difícil Te perder Mas, nunca desistir Quem disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Quem disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Pode acabar Quem foi que disse que o amor Aí eu gostei, botou moral É o cowboy do batidão botando pra adorar Chega pra cá, vem Chega, chega, mas que forroda nada de bom Chega, chega, eu já tô com medo do batom Chega, chega, sem medo de levar pancada Nós me dispara a drapo nessa tua cara inchada Bota pra adorar Simbora, simbora, simbora O cowboy do batidão Eita, porra, só bom demais Eu já falei pra você quando a gente quer A gente bota pra valer das esbagaça Com a chinela de tanto andar a pé Pra dançar forro com você Eu já falei pra você quando a gente quer meu bem A gente bota pra valer das esbagaça Com a chinela de tanto andar a pé Pra dançar forro com você Ando na rua, vou na fazenda Minha praia é o sol de Ipanema Saudade sua, minha morena Vou no forró em diadema Ando na rua, vou na fazenda Minha praia é o sol de Ipanema Saudade sua, minha morena Vou no forró em diadema Chega, chega, eita forrózinho bom Chega, chega, eu já tô com medo do batom Chega, chega, sem medo de levar pancada Nós metes para drapo nessa tua cara inchada Chega, chega, eita forrózinho bom Chega, chega, eu já tô com medo do batom Chega, chega, sem medo de levar pancada Nós metes para drapo nessa tua cara inchada Eu já falei pra você quando a gente quer A gente bota pra valer nas esbagaça Com a chinela de tanto andar a pé Pra dançar forró com você Eu já falei pra você quando a gente quer, meu bem A gente bota pra valer nas esbagaça Com a chinela de tanto andar a pé Pra dançar forró com você Ando na rua, vou na fazenda Na praia é o sol de Ipanema Saudade sua, minha morena Vou no forró em diadema Ando na rua, vou na fazenda Na praia é o sol de Ipanema Saudade sua, minha morena Vou no forró em diadema Chega, chega, eita forrózinho bom Chega, chega, eu já tô com medo do batom Chega, chega, sem medo de levar pancada Nós metes para drapo nessa tua cara inchada Chega, chega, eita forrózinho bom Chega, chega, eu já tô com medo do batom Chega, chega, sem medo de levar pancada Nós metes para drapo nessa tua cara inchada Pode balançar É o cavalo na te dá botão pra dará Se bora E pome forró O cavalo na te dá botão Rapaziada, tá de olho nas minas E pra não perder o clima o batidão é bom demais Tem moreninha, tem loirinha, tá demais A galera tá dançando, vai pra frente, vai pra trás Rapaziada, tá de olho nas minas E pra não perder o clima o batidão é bom demais Balança morena, balança, vai mexendo a cinturinha Balança morena, balança a loirinha, vai mexendo a cinturinha Vai pra frente, vai pra trás Balança morena, balança a loirinha, vai mexendo a cinturinha Desse jeito é bom demais E quem acaba de chegar, tá de mal pulmão Tô com o mundo dança, levanta o poeirão Chega, vem pra cá, pode balançar com o cowboy do batidão Hoje tem muita mulher E quem acaba de chegar, tá de mal pulmão Tô com o mundo dança, levanta o poeirão Chega, vem pra cá, pode balançar com o cowboy do batidão Hoje tem muita mulher Tem moreninha, tem loirinha, tá demais A galera tá dançando, vai pra frente, vai pra trás A baseada tá de olho nas mina E pra não perder o clima o batidão é bom demais Tem moreninha, tem loirinha, tá demais A galera tá dançando, vai pra frente, vai pra trás A baseada tá de olho nas mina E pra não perder o clima o batidão é bom demais A moreninha, vai balançando, vai Vai balançando, eu vou tocar Balança a moreninha, balança a loirinha Vai mexendo a cinturinha, desse jeito é bom demais Balança a moreninha, balança a loirinha Vai mexendo a cinturinha, vai pra frente, vai pra trás Balança a moreninha, balança a loirinha Vai mexendo a cinturinha, desse jeito é bom demais Segura a pião, o cowboy do patinão Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, tá todo mundo colado, todo mundo apertado E mexe, mexe que é bom, e o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, tá todo mundo colado, todo mundo apertado E mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado E mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado E mexe, mexe que é bom Eita porrozão, senhora, sanfoneta animado Segura, fio Valeu Que saudade meu amor, volte logo por favor Hoje em dia o meu viver, é só pensar em você E eu já não aguento mais, quero sentir seu calor Chega pra cá, meu amor Nos teus braços quero estar, toda hora te amar E viver só pra você O maior amor do mundo é o meu E ele é todo o seu Volte aí você vai ver Meu amor, meu bem querer O adentor de um pra te dar O maior amor do mundo é o meu E ele é todo o seu Volte aí você vai ver Meu amor, meu bem querer O adentor de um pra te dar Lê, 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 l Meu amor, volte logo por favor Hoje em dia o meu viver é só pensar em você E eu já não aguento mais Quero sentir seu calor Chega pra cá, meu amor Nos teus braços quero estar Toda hora te amar E viver só pra você O maior amor do mundo é o meu E ele é todinho seu Volte aí você vai ver Meu amor, meu bem querer Guardei todinho pra te dar O maior amor do mundo é o meu E ele é todinho seu Volte aí você vai ver Meu amor, meu bem querer Guardei todinho pra te dar Lê, 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 l Canta, vim, vim, chama pra mim Quem há muito tempo se foi Canta, vim, vim, chama pra mim Quem há muito tempo se foi Precisa voltar, cansei de chorar Hoje em dia, tudo lembra nós dois Os banhos de mar, os beijos ao luar Todo amor que eu tinha lhe dei Os banhos de mar, os beijos ao luar Todo amor que eu tinha lhe dei Você se esqueceu, desprezo me deu E a saudade ainda vai me matar Eu quero que volte pra me dar Amor, amor Eu quero que volte pra ficar Assim minha vida não vai se Acabar Canta, vim, vim, chama pra mim Quem há muito tempo se foi Canta, vim, vim, chama pra mim Quem há muito tempo se foi Precisa voltar, cansei de chorar Hoje em dia, tudo lembra Hoje em dia, tudo lembra nós dois Todo amor que eu tinha lhe dei Você se esqueceu, desprezo me deu E a saudade, tudo lembra E a saudade ainda vai me matar Eu quero que volte pra me dar Amor, amor Eu quero que volte pra ficar Assim minha vida não vai se Acabar E a saudade, tudo lembra 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 Legenda por Sônia Ruberti